Oi! Esse é o canal Daniele de Biscuit. Inscreva-se! Deixa seu like pra amiga ficar feliz. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos pra mais uma aulinha? Então vamos lá. Na verdade, hoje não é bem uma aulinha, né? É mais uma dica, é mais uma demonstração de como eu guardo os meus moldes de silicone. Isso mesmo, Daniele de Biscuit. Tuba! Tuda! Usa molde de silicone, sim! Super indico e apoio, sim, tá? E aqui tá os meus queridinhos, são os que não saem da minha mesa. Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu guardo, vou falar pra vocês como é que eu higienizo os meus moldes de silicone, tá? Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Vai ser um prazer ter todos vocês aqui. Todos são muito bem-vindos. Deixa seu like no final do vídeo se você gostar, se esse conteúdo te agradar. Deixa seu like aí, deixa comentários, qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa nos comentários que eu vou responder a todos vocês, tá? Deixa eu falar também outra coisa pra vocês. Quem não me segue lá no Instagram, tá? Arroba Daniele de Biscuit. Vai ser um prazer também ter todos vocês lá, tá? Estamos chegando a 3 mil lá, seguidores. Quando chegarmos a 3 mil seguidores, vamos ter sorteio lá no Instagram. Então fica ligadinho aí, fica ligadinha e segue a gente lá também, tá? Aqui também no nosso canal, o YouTube disponibilizou para nós. O clube de membros já está ativo. O clube de membros são para pessoas especiais, ou seja, pessoas exclusivas. Você que tem nos assistindo. Então, eu te convido a fazer parte do clube de membros aqui no canal Daniele de Biscuit. Show? Mas vamos lá o que interessa? Então, gente, primeiro, como é que você lava, Dani, os seus mols de silicone? Isso foi uma pergunta que deixaram lá no meu direct e eu vim responder aqui, tá? O que eu faço, gente? Vocês estão escutando barulhinha no fundo? É a padaria, né? Anunciando que o pãozinho saiu do forno. Mas vamos lá. Eu lavo, gente, com detergente, tá? Eu passo, eu boto ele dentro de uma bacia com detergente líquido, né? O detergente líquido e depois eu vou, passo uma esponjinha na parte, aquela parte mais macia da esponjinha e lavo todo o meu molde, tá? Isso aí é muito raro. É mais aqui o fundo, tá vendo? Esse aqui eu tentei que dar uma lavadinha porque de ficar assim em cima da mesa, aquelas coisas e tal, aí eu sempre deixo, eu faço isso na sexta, sempre na sexta-feira eu dou uma geral nos meus moldes, principalmente aqueles que ficam mais na minha mesa, né? Então, vamos lá. Depois que eu higienizo ele, lavo ele com detergente líquido e água e esponja, deixo secar naturalmente, de cabeça pra baixo, assim, deixo secar, tá? Depois eu venho com papel toalha e acabo de secar. Feito isso, ele todo sequinho, do jeito que ele tá aqui, eu, como é que eu guardo o meu molde de silicone? Olha, eu comprei, gente, eu vou indicar aqui pra vocês. Isso aqui é papel seda, tá? Papel de seda, tá? Eu tenho uns aqui cortadinho, mas eu vou mostrar pra vocês o tamanho que ele vem. Ó, tá até escrito aqui, ó, quanto eu paguei, eu comprei 10 desse amarelo e 10 do rosa. Tá até aqui, já embalado aqui, ó, tá vendo? Comprei do rosa e do amarelo, que são as corzinhas que eu mais amo, assim, né? As corzinhas, corezinhas, bebê. Mas eu vou mostrar pra vocês o tamanho dele, ó, ele é bem grandinho, esse papel de seda. Você encontra em papelaria, tá? Ó, ele é bem grandão, não vai dar pra ver tudo aí no vídeo, mas ele é bem grandão, é uma folha, tá? De papel de seda. É justamente esse papel que eu uso pra embalar os meus moldes de silicone, tá? Aí, o que que eu faço, ó? Corto um pedaço, tá? Aí, geralmente, eu separo sempre por... Não por cores, mas eu separo por modelo, né? Tipo, os mini-pés, eu boto todo mundo juntinho pra mim saber que eles estão ali, tá? Então, eu venho, ó, embalo no papel de seda. Esse aqui é o micro-pés, tá? E aí, eu venho e simplesmente eu faço isso aqui, ó. Eu embalo ele, tá? no papel de seda. Esse papel você encontra, né, como eu falei, em papelaria, você encontra de várias cores, tá? Eu que optei por ser essa corzinha amarela, que é a minha cor preferida, e eu achei desse rosinha que eu mostrei pra vocês ali, tá? Ó, eu embalo assim, ó, tá? Simplesmente isso. Aí, eu embalo todo mundo desse jeitinho aqui, tá? Deixa eu embalar mais um pra vocês verem, que não tem mistério nenhum, ó. Pego e simplesmente embalo com papel de seda. Aí, as amigas lá no Instagram perguntaram, Dani, mas não solta um óleo? Vou mostrar pra vocês, tá? Que solta sim. Solta porque é da própria composição, né, do molde, tá? Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho, ver se vai aparecer, ó. Ó, tá vendo? Deixa eu focar, ó. Ele solta o óleo, sim, tá? Ó. Mas como esse papel é tão baratinho, gente, ele é muito baratinho. 40 centavos eu achei muito baratinho. Se você comprar em quantidade, é até mais barato, dependendo aí da sua região. Ele solta um óleo, sim, tá vendo, ó? Mas, ao mesmo tempo, ele mantém o seu molde em dia, tá vendo, ó? Ele mantém o seu molde bem guardado, limpinho. Esse aqui é de cabelinho, que eu tenho aqui também, tá vendo? Esse aqui é o molde de cabelinho, que eu deixo junto. Aí, eu já sei que é molde de cabelinho. Então, quando eu preciso, eu já venho e eu já sei o que eu quero. Ó. Soltar esse óleo é totalmente natural, tá? É normal, não se preocupe com isso. Não vai danificar a sua peça, não vai acabar com o seu molde. É normal, porque faz parte da composição da maioria dos moldes, se não todos, tá? Aí, depois que eu faço tudo isso, eu embalo, né? Todos os meus moldes. O que que eu... Depois eu acabo de embalar esses daqui. Eu tava usando, eu tava... Até fiz uma live lá no Instagram dessa galinha aqui, ó. Tá? Tá lá no Instagram. Eu usei o mini pet. Aí, o que que eu uso, gente? Pra que esse... Esse molde, ele possa respirar, né? Olha, investimento, tá? Vou jogar meu dinossauro pra cá, vou mostrar pra vocês. Olha, isso aqui são organizadores, né? Eu não sei como é que chama na sua cidade, mas aqui eu encontrei como organizador, tá? Ele é um plástico, é um plástico bem duro. Se eu não me engano, é polietileno. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se vê o nome. É isso mesmo. Organizador com tampa... Aqui, ó. Deixa eu ver se vai focar. Organizador com tampa de plástico. Olha lá o tamanho dele, ó. 35 centímetros por 29 centímetros por 14 centímetros. Só não vem dizendo o material dele, mas é um plástico, tá? É um plástico. E eu gostei dele porque ele é todo vazado. E isso faz com que o nosso molde respire, tá vendo, ó? Ele é todo lindo. Primeiro que é lindo, fica lindo aqui no meu espaçozinho, aqui no meu cantinho, que eu ainda não tenho o meu ateliê. Mas aqui no meu quarto fica uma gracinha, tá vendo? Ele é todo vazadinho. Ou seja, o seu molde, né? O seu molde vai respirar, né? Tá vendo? Aquele parte de baixo ele é totalmente liso, mas as laterais são vazadas. Olha que lindo que ele é, tá vendo? São vazadas e a tampa também é. Vou mostrar pra vocês. Aí eu venho, ó, e coloco aqui, tá? Como aqui a temática, esse daqui, por exemplo, eu tenho dois dele. Eu tenho um outro que é com os moldes que eu quase não uso e esse daqui, nesse pote aqui, né? É os moldes que eu mais uso, que fica aqui na minha mesa. Então, eu vou deixando aqui, eu já sei, só de olhar, eu já sei o que é o que, né? Aí eu venho, ó, vou colocando os moldes aqui, gente, aqui dentro, tá? Ó, tem uns que eu embalei com rosinha. E é assim que eu guardo os meus moldes de silicone, tá? Nunca tive problema nenhum, ó, tá vendo aqui esse aqui, ó? Esse aqui é o mini pet G, e eu até, só de olhar, já sei. E ele é bem antigo esse meu molde, coisa de 15 anos, mas eu guardo de boa ele aqui com papel de seda. E ele fica em perfeito estado, tá? Ó, é assim que eu guardo os meus moldes de silicone. Aí a tampa, olha, a tampa também é vazada. Olha que legal. Além de embelezar o teu ateliê, o teu espaçozinho aí, ele ainda vai manter arejado e respirando, vamos dizer assim, né? O seu molde de silicone, tá? Então eu vim mostrar pra vocês essa diquinha, eu espero que vocês tenham gostado. Gostando, deixa seu like, deixa aí comentário, sugestão, tá vendo? Aí fica todo mundo lá do dentro guardadinho, respirando, entendeu? Eu prefiro, eu gostei mais dessa caixinha aqui vazada do que a caixa de papelão, tá? Eu testei a caixa de papelão, eu já não gostei, não tive um bom retorno. Mas essa daqui foi um investimento que eu achei show de bola, tá? Papel de seda e potinho, né? Com tampa, pode com tampa. Organizador com tampa. Tá bom, gente? Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Deixa eu botar pra cá que tá aqui, eu tô com dois aqui, em cima da mesa. Deixa assim, ó, os dois, ó. Tá vendo? Não tem mais aqui. E eu já sei direitinho, deixo um em cima do outro aqui. E eu tô sempre utilizando, tá? Aí depois você usa o seu molde e fica tudo perfeito. Muito obrigada pelo carinho de vocês, eu acho que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês aí, compartilha, se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus e um grande beijo. Tchau, gente! Tchau! 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 Tchau!